Oi galera, estamos aqui de volta e vemos falar de Star Trek Picard. Isso, uma série que nasceu pra ser uma temporada que muita gente não sabe. Uma temporadinha que era pra realmente homenagear um dos grandes atores que eternizaram o nome Jean-Luc Picard. Star Trek. Era pra ser só uma temporada. Fez tanto sucesso, tanto sucesso, que ganhou mais uma temporada. Segunda temporada. Fez tanto sucesso, o saudosismo de ver o na tela e a magia do Star Trek com ele. Que foi pra terceira agora e última temporada. E vou te dizer porquê. Então você não pode perder o que eu vou contar aqui dessa nova aventura do grande ator que interpreta o personagem Jean-Luc Picard. E você não pode ficar de fora. pra não saia daí, não saia daí. Ó, ó, não saia daí. Que eu vou te contar tudo agora. É, pessoal. Mas antes de todo, não deixa de se inscrever, de marcar o sininho. É. E de dar aquele like gostoso que eu vou contar a trama que vai rolar nessa nova série, nessa terceira e última temporada de Star Trek Picard. Essa mensagem é para o Admirador Jean-Luc Picard. Nós precisamos de sua ajuda. Nós precisamos de sua ajuda. Agora, eu não posso pedir para você colocar em perigo. É, pessoal. Terceira temporada está chegando com novas aventuras com um grande, grande capitão que agora é o Almirante Jean-Luc Picard. E o que é que vai, como vai fechar essa terceira temporada. Essa terceira temporada está trazendo personagens clássicos da nova geração. Pessoas que fizeram parte de todo o universo de Jean-Luc. Isso é fantástico. Isso vai realmente fechar com chave de ouro. Pense num ator que está a 81 anos de idade. A 81 anos de idade. Era para ser só uma temporada. Muita gente não tem noção disso. Era só para ser uma temporada para homenagear todo um trabalho dele. Toda uma obra que ele tem com o mercado Star Trek. Ele é uma marca também. Ele é um nome no mercado Star Trek da nova geração. Todo mundo acompanhou. Então, ele faz parte desse universo de forma grandiosa. Mas aí, rolou a segunda temporada e também foi muito bom. Ninguém deixou. O negócio foi tão bombástico que fechou a terceira e última temporada por pedido dele. Ele já está a 81 anos de idade. E você tem que ter fôlego. Mesmo no ritmo que eles gravam no ritmo do ator. Na pegada dele. Mas, 81 anos é 81 anos. Você vê atores aí já já se aposentando. O próprio Silvestre Stallone agora anunciou esse ano a aposentadoria. Não chegou nem os 81. Mas já disse que não faz mais. Está terminando os últimos trabalhos que estavam no seu pacote. Então, ele veio para esse desafio para uma temporada. Está na terceira já. Então, pessoal, não deixa de assistir. Já assistiu o primeiro episódio. Saudosismo total. Isso é quem sabe. Quem conhece a forma de bolo não muda. Não fica misturando coisas. Inventando coisas que não tem nada a ver com o universo do Star Trek. Sabe fazer. Então, trouxe personagens antigos da vivência dele, da vida dele. Do mundo que ele vivenciou quando era capitão. Pessoas. E a trama rola em cima de uma personagem que foi a sua capitã médica. Que ele não vê há 20 anos. E manda uma mensagem codificada para ele. Aí ele vai ao seu socorro. Para saber o que está acontecendo. E ela manda uma mensagem codificada que não era para procurar a frota. Não confia em ninguém e nem fala com ninguém da frota. E isso ele procura velhos amigos que ele tenha uma extrema confiança para essa missão. E aí, papai, é só o dosismo total. Então, eu vou ficar por aqui. Já lançou o primeiro episódio. Vai lá assistir. É na Prime. A Prime está top. Está top. Vindo trazendo coisas novas. Lançamentos de novas séries. Eu vou trazer aqui esses dias. Então, pessoal, não deixe. Você que é fã do mundo Star Trek. Não pode deixar de assistir. Eu fico por aqui. Até a próxima e com uma saudação diferente. Engage. To the Titan. Por que não você faz a honra, Commander? Come on, Ben. Engage. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.